Centenas de pessoas foram procurar atendimento no hospital universitário E sabe quem foi o primeiro da fila? O seu Carlos Alberto, que chegou ainda de madrugada Cheguei aqui era 3 e meia, né irmão? 3 e meia E sabe quem foi a segunda? A esposa Tânia, claro E aproveitar a oportunidade que tem de fazer isso, né? Então se tiver que tratar alguma coisa, a gente já faz logo E quem estava lá pra trás da fila? E vê se ele troca comigo lá, olha a minha, que número que é? 340 Mas todos foram atendidos Às 8 horas em ponto e a fila foi liberada Até antes de abrir as portas já havia 400 pessoas aguardando Aqui os pacientes passam primeiro por uma triagem que identifica possíveis cânceres de pele Precisa trazer só a carteirinha do SUS e um documento com foto Ela vai ser examinada por um dermatologista ou por um residente que vai ter um dermatologista Ou auxiliando e depois desse exame ou ela vai ser encaminhada para algum procedimento Ou ela vai ser orientada para prevenção para no futuro não ter nenhum risco Ou diminuir o risco do câncer de pele A ação da Sociedade Brasileira de Dermatologia ocorre desde 2014 Todos os anos, mas parou durante a pandemia Ela busca mostrar a importância do diagnóstico precoce daquele que é o câncer mais comum entre homens e mulheres A taxa do câncer de pele no Brasil e no mundo é muito alta Um terço de todos os tumores que existem são tumores de pele Então assim, você fala assim, é muito mais que próstata, é muito mais que mama É muito mais que pulmão, é muito mais que todos os outros tumores No HU, a campanha ocorre até às 15 horas e tudo é gratuito Se deixar para amanhã ou depois o que pode acontecer, que nem eu estou aqui Por causa de uma manchinha aqui, outra manchinha ali E futuramente pode ser que isso venha a crescer e venha a prejudicar muito a saúde da gente